Galerinha, vocês não tem ideia do que eu consegui fazer, eu consegui o número do Naruto Uzumaki, galerinha, se vocês não conhecem, ele é do anime Naruto que eu gosto bastante, e ele conversou comigo, galera, e ele disse até um oi pra você. Eu tô aqui conversando com o Naruto, e não é fake chat, ok, galerinha, tá bom? Então, é, sabe, não é fake chat, tipo assim, não é fake chat, tá bom? Então, ai, então, vamos lá ver aqui, ó, ela é meio desumilde, né, gente, então olha aqui pro meu fuleto, tá meio estranho, ali o Naruto mostra o dia, mas, e aí, viado, beleza? Quem foi o FTP, a gente quase o meu número todo, de alguém ficar mandando mensagem nessa bosta. Mano, vai tomar na bunda, que isso, Naruto, vai tomar bloco, eu já cansei, vai tomar no seu... Ei, Naruto, pera, Naruto, caralho, gente, ela é desumilde demais, eu vou mandar isso aqui. Ah, só, pera aí, deixa eu mudar um negocinho aqui. É, pera aí, é, 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 seu bosta desumilde. Viu, gente, olha, ele me deu bloco, gente, ele me deu bloco, ele me deu bloco, nossa, entra esse aqui sem querer. Ô, gente, eu só não ligo pra ele. Ô, Naruto! Ô, Naruto! Que foi, mano, que ele deu maçocão? Fala a boca! Fala a boca, seu merda, fica ligando pra mim! Gente, eu sei que aqui só tem uma pessoa, mas é porque eu tô usando o celular, tá? O celular que eu não uso muito, mas vamo liga pra ele ir de novo e falar com o Naruto. Que foi? Naruto, seu desumilde! 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 Seu desumilde, desumilde! Cala a boca, velho. Ninguém quer saber do que você pensa? Ninguém quer saber do que você fala? Então vai cagar, velho. Tchau, tchau! Nossa, que bosta, por favor, essa merda. Nossa, gente, vamos ter um dedo com o chateiro. Nossa, gente, vou acabar com a cidade também. Vamos lá, moça, que... Nos caí, que fo... Que nem na, e nós, 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 eu, que nem na, Onde for, vou cantar essa musica. Pra acabar o vídeo, se inscreve aí, deixa o like.